Começando o nosso trabalho aqui do jogo com as vaias merecidas que o time do CSA precisa receber. A cobrança que esse time precisa receber depois de mais um jogo broxante, um jogo ridículo do time do CSA. Cara, a gente tinha um jogo que era muito fácil de ganhar, era muito possível de ganhar esse jogo, e o time do CSA, por falta de qualidade técnica, não consegue vencer. De novo, a falta de qualidade técnica do jogo. De novo, a gente fez vergonha, rapa aí. Se comentário, é uma vergonha, é uma vergonha. Se você sai do jeito que tá, não vai pra lugar nada. Se você sai do jeito que tá, não vai pra lugar nenhum, meu irmão. De esse jeito, tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Bora, biscuro. E aí, velho? Então, gente. Falando aí sobre o time do CSA no jogo de hoje. A gente entra em campo com várias mudanças do novo treinador. Não é o novo treinador do CSA, é o Bebeto. Mas ele tentou fazer uma mudança que mudaria o esquema do time do CSA, que é a lateral esquerda. Era algo que a gente tava sofrendo muito. Então ele faz uma dobra na lateral esquerda. Coloca o Eric e coloca o Dalpian na frente, como um ponto à esquerda. O Eric, pra mim, foi o melhor jogador em campo, cara. O Eric, ele joga muita bola. Ele tem uma leitura muito boa de jogo. Mas, sozinho, ele não vai conseguir resolver as partidas, sabe? E no jogo de hoje, cara, o time do Sampaio Corrêa, ele teve muito mais tranquilidade pra jogar. O time do Sampaio Corrêa tava mais recuado, esperando o time do CSA. A gente tentou ir pra cima, mas faltou exatamente a qualidade. Faltou exatamente o time do CSA saber jogar, saber envolver o adversário. Não conseguiu. E o time do Sampaio Corrêa conquistou um empate. Conquistou um empate aqui, no estádio, com a torcida deles. Deles, no caso. Uma torcida que é meio que terceirizada. Não quero tirar onda da torcida do Sampaio, de uma maneira geral. Mas que os caras que vieram aqui, eles não são exatamente torcedores do Sampaio. Os caras que vieram aqui, são exatamente torcedores contrários ao CSA. Torcedores da Galinhada, torcedores do nosso rival. E vieram pra cá, cantaram todas as músicas que a Galinhada canta. Ou seja, é uma torcida terceirizada. Aqui, tá? Não tô falando mal dos caras lá. Lá no estádio deles. No campo deles e tal. Tô falando aqui, hoje. Uma torcida bem terceirizada. Os caras tão fazendo festa até agora. E é isso mesmo, né? Os caras não têm nada pra comemorar. Vem comemorar quando a gente perde a porra do jogo. Ó meu querido aqui, Felipe. Meu filho, que situação, viu? Nunca pensei que o SAC havia passado por negócio desse, né? Mas, olha, em cada jogo que passa, parece que piora, né? Rapaz, teve uma hora que o Thiago Marques passou aqui no meio. Era só o lateral com o meu amigo. Moreno, pô. O Lucas Marques? O Lucas Marques, pô. Era só dar um toquinho. Ele ia ficar na cara do grupo. Parece que o Serano observa isso. Faz questão de fazer o errado. A gente vê o SAC, os caras fazem o que a gente vai fazer o errado. O jogador do CSA, pô. Tem uma limitação técnica nítida. Agora eu me diga uma coisa. Só o que, ó. Se o Nardio hoje tivesse aí. Ah, meu Deus. Ia ser dois a sério pra... Oxi. Um golmer, um golter. O passe seu, o passe mesmo. Acabou essa história, pô. Tamo junto. É isso aí, Felipe. Valeu, velho. Tamo junto, meu filho. Valeu aí. Um abraço. E é nóis. E, gente, encerrando aqui também a nossa análise do jogo, barra vlog de jogo também, né? E vamos embora aqui. Caralho, tem show hoje ainda, né? E eu tô muito louco. Fudeu. Fudeu, galera. Fudeu. É nóis. Vamos embora. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tchau. Beijo. Boa noite.